Então, ó lá, ele vai bem pra direita, mano Eu acho que a gente teria que passar pra esquerda ali Entendeu? Fazer como eu fiz com esse Quando ele começar a ir pra lá, eu vou atrás E colo pra esquerda Colo pra esquerda, ó Né, ele vai bem pra direitinha ali pro canto A gente vai no... Vai no pezinho dele, mano Eu acho que é o jeito, velho Eu acho que é o jeito Né, não é possível Ele tá vindo já? Não chegou Cadê? E tem mais um cara que vai tá aqui pra cima, entendeu? Tem mais gente aqui Tinha mais um que a gente viu pra frente Faz fiz bosta Tem um cara ainda depois desse Então eu já tenho que ir tomando cuidado com o cara da frente Mas vamos lá Assim que ele mexer Eu já começo a... A dar o... Dar o... Dar um dois aqui, né? Foda porque não dá pra eu passar pela esquerda dele, hein? E o cara de trás, será que ele vai me ver? Direita Vamos tentar estudar um pouquinho melhor Vai, é a última vez Eu quero ver pra qual lado que ele vai virar Antes dele vir pra cá Beleza Se ele virar assim Né, pela parede É, eu vou fazer o mesmo rolê que eu fiz agora Então eu vou no pezinho do Drax Entendeu? Eu vou no pezinho do Drax Pezinho do Drax 100% Bom, vai demorar mais um minutinho aqui Toda essa movimentação dele Mas já já nós vamos Vamos no sapatinho Aí, beleza Cadê ele? Tá aqui A gente tá longe Beleza Vai descalpar Vamos lá Olha o outro lá na frente, velho Ixi Será que eu tô num ciclo ruim? Tô num ciclo de merda Impossível ele Tá Ah, olha o outro vindo Impossível Impossível Próximo ciclo Toma cuidado no que traz de novo Longe, beleza Mano, eu pensei Ah, vou meter o louco aqui Mas, velho Vamos na calma Vamos na calma Pra não tomar outra morte Porque eu não sei também Se essas mortes vão me Vão me penalizar Depois que eu sair daqui Tá ligado? Beleza Ele já tá aqui Vou ver ele Voltando nessa festinha aqui E vou Bora Ok Como ele dá essa paradinha aqui Puta Mas o outro tá sempre nesse Nesse ciclo também Puta Aí é foda, né? Porque tipo Esse outro vai viver ali Nesse caminho Que eu tava pensando em fazer E agora, gás? E agora? E agora? Não, matar eles é impossível Eu peguei o bisturi O bisturi mata esses caras? Não, cê tá doido Não, nem fudendo Mano, olha essa faquinha Tio Isso aqui não vai passar Do... Do... Desse... 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 Corpo desse cara, velho Vamos lá, então Vamos tentar Eu preferi aí O Metal Gear Solid Mas vou ver se eu caio Nesse G-Bated aí Do spoiler do Dash Vai passar porque Eu banhei a faquinha No corpo da noiva Tá vindo ainda Esse pá Mano, o primeiro O primeiro O primeiro foi no... Foi no... Foi no stealth foda O primeiro Mano, mais de frente Ele vai me dar um soco E vai me matar, velho Dá uma mata assim Mata pra caralho Ih, matou pra caralho É, eu tomei um soco Mas matou pra caralho Será que o sangue dele Vai rolar? Vai sair, cara Caralho Foi mó fácil Porra Ai, meu Deus Mano, mais um Sai, caralho É, mas eu vou ficar farmando Ih, mas aí vai acabar Minha faquinha agora, velho Minha faquinha aguenta mais um cara Puta merda, velho Caralho, tomei spoiler, velho Que era pra matar Com a foquinha Bom Não que não fosse a minha ideia Que a gente já não tinha tido Eu só não confiei também, né E as meninas aqui Tá Eu vou subir essa escadaria primeiro, então O que vocês acham? Se pá tem um sangue aqui em cima Vamos ver O que a gente acha É, tem Bom, pelo menos Cara, o primeiro cara Foi bom que eu deixei de matar ele Com isso aqui, tá ligado? Porque se tiver mais gente Ali pra frente Que eu tenho que matar É bom que tá sobrando aqui Uma kill, né Sei lá Tempo perdido É aprendizado, blind É aprendizado aqui, pô Estamos aprendendo do game E ele vai falar comigo E aí, irmão? Tá parecendo muito Perguntas perdido Perguntas a mim Daquelas coisas que se encaixam Me incluvem as conexões Mas eu não tenho nada aqui comigo Pegue o que encontrar os arredor Devemos esperar por ti Devemos esperar por ti? Sim Tá, e aí, então Podia ter falado Que eu já tenho tudo Que eu preciso pra ele Olha isso Nossa, ferramenta de ouro, velho Deita aí, então Vai, deita aí Que eu vou te tesourar Vai, tiozão Será que tem uns lugares Pra andar mais pra frente? Coletor Eu tô com três sangue, mano Eu tô com três sangue, sim Qual é desses caras das cavernas? Mano, esses caras Eles são, tipo, uma outra raça Que... Que é forte Que só a porra, entendeu? E que eles moram aqui Só que eles são, tipo Eles são vistos Como uma subespécie na cidade Apesar deles também Viverem aí pela cidade, saca? Ah, o cara sumiu agora Que eu dei um piau Conectar Tá Não, então Eu não tenho erva Eu só tenho isso Pra conectar E aí? Conecto? O que é isso, velho? É? Pequena câmera do Zurkin Fale comigo Quem é você? Fiz um coração Sou Zurkin Sou seu coração, Catanjar Você conectou as coisas Logo pode me segurar em suas mãos Ouça minha voz Como se fosse de um estranho Fale comigo O que está acontecendo? Agora você vê a natureza da estirpe Observe A peste arenosa se esquiva Dos quietos e humilques Daqueles que não pensam de si Que não alcançaram as alturas Mas que em vez disso Ainda andam de quatro Estou vendo Isso é mentira Você está dizendo que aqueles milhares Que morreram no termiteiro Não eram da estirpe? Eles viviam num saco de concreto Separados da terra Presos em uma cidade Fadados a trabalhar numa fábrica E se tornaram pessoas Aqueles que se desprenderam Do povo e da terra Morrem Não era culpa deles Não se trata de culpa A terra não se importa Se tens ou não Aqueles que tem raízes subterrâneas Que andam descalços Que dormem no colo da terra Estes não temem dor nenhuma Aqueles que se esquecem Do quão intensa pode ser A dor causada pela terra Morrem justamente por esta dor Isso que chama de peste arenosa É apenas um aspecto da terra Sua agonia Seus gritos Sua voz Ela é apenas letal A seres humanos Mas não aqueles Que abandonaram a palavra Eu Não aqueles Que pouco dizem Que silentes são Aqueles que dispensam as palavras Sequer serão acometidos por ela Então Sua letal Aos humanos Essa doença ameaça apenas Aqueles que se desprenderam da terra Fique conosco e sobreviva Se una conosco Retorne para nós Nós o amamos Não se separe Sua dor Sem nós é como minha dor Separado de você Retorna ao seu corpo E seu corpo E seu corpo É seu povo Eu quero viver Seja mais simples Seja silencioso Abandone a fala Você sentirá o que querem Que você saiba Sem que realmente saiba Quando precisar se expressar Encontrarás uma forma De se conectar a ele Sem as palavras Não haverá um outro povo Tudo estará unido na terra Sou um mono Não um touro O caminho humano Sempre leva à morte Não entende-se Você ao menos é humano Por que você retornou aqui Então Para nós Não há mais volta Uma vez que veio aqui Posso ver o caminho Diga-me coração Que buraco é esse Grandes bovinos Foram batidos aqui Seu sangue ecoava Esta fissura E dissolvendo-se na terra Alimentando-a Concedendo-a a vida Quer descobrir Se a esfera humano Caminho para o abismo Abraça o caminho Dos touros Por conta própria Ou seja É mil jogar aqui Hype? Vamos Algumas crianças Ainda estão salvas Gente Estou dentro do chorus Caí dentro do chorus Mano Meu coração Eu segui meu coração Tá ligado? Segui meu coração Irmão E o meu coração Falou Pula Vai com Deus Filha Ixi Agora tem dois lados Direito ou esquerdo Eu sou destro Eita pura E outro coração? Grande câmara do Zurkin Coração pulsante De uma criatura gigante Oitavo Está batendo pouco Fale comigo Comigo Eu estive falando contigo O tempo todo Você é o Durk Durk Não conheço essa palavra Você é o coração da cidade É isso? Você é a voz da terra Não Terra e cidade São a mesma coisa Você sabe? Eu vou na primeira Sim A cidade está viva Viva Você é só um eco Não Você é só um eco Você é só um eco 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 A cidade está viva 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 Você não é nada Nada Tinha um espeto? É que era coração de frango Aqui está rolando um churras Hoje Aí por isso que deu isso Tá ligado? Mano Eu estou no labirinto do churras Eita Isso Como é que esse churras? Ixi 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 Churras Ixi Teoricamente Eu estou no coração Né? Ixi Ixi Que é um labirinto Né? No caso Ixi Pô Eu achei a saída E voltei para me perder E aí Caralho Ah Velho Beleza Caminho escuro Não tem nada Vocês acham que eu tenho que descobrir Alguma coisa aqui dentro E eu não posso sair agora Ou vocês acham que eu já saio? Pelo menos está fácil de saber onde é a saída De novo Legal né? Eu achei um dead end lá E foda-se Ah Foi aqui Que eu fui direito ou esquerda Esquerda tinha um coração Direito tinha um coração Esquerda é a saída E dá a volta E não tem nada É isso Então Então Vamos sair fora Volta no coração Já peguei muito coração na mão Que isso Que isso Ué Ó lá Não é humano É que esse aqui é o coração da terra Gente É o coração da cidade Ó lá Caraca O espeto Tá quase churrasquinho Velho Olha isso Por dois minutos O churrasquinho espeta ali É mas não tem mais nada Nesses corredores já Não Agora eu tenho certeza Agora eu tenho certeza Eu acho Eu acho o suficiente Pra ter certeza Entendeu? Caraca Anatomia humana Dois semestres Pelo amor de Deus Dia 10 Em Nothing Will Remain O dia acabou A vida dos despertados Os períodos de anos Cada vez menos relevância Uma nova pantomia Me está sendo ensaiada No teatro Uma recompensa Está esperando você no fundo Papapá Isso é interessante A vida dos despertados E os períodos de anos Tem cada vez menos relevância Caramba Top Top Era um sonho? Não era um sonho E parece que as minhas mortes Vão continuar me Me punindo Porque a vida lá Estava Estava Baqueada Ué A Lara Nossa Eu não sabia Que a Lara Estava Numa Região Com a peste A Ana Enche Eu caguei pra ela Porque ela queria Me passar o azar Dela por um fuso De fiara Eu estou assim Mano Obrigado Victor Caim Que pena Maria Caína Também puxa a vida George Também Toda a família A quem sendo pega E hoje Infelizmente Não tinha muito o que fazer Essa galera Que está tesourando Lá em cima Não tinha item Para dar para vocês Ai Yulia Sobreviva A Yulia Minha infecção aumentou Na Yulia Agora todo Nossa Então agora as crianças Viraram sangue E a cidade É o oitavo Que está em perigo Mano Olha 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 Parabéns Para mim Isso aqui é a cidade Tá agora O mapa da cidade Virou isso aqui Parabéns Para mim Te acertei Que o Durga Era a cidade Lá no dia 3 Tá bom Parabéns Pode ser Esse pin Aqui Que você está falando Não tem quase Mais ninguém Sim Sim mano Tem um monte De gente Aqui Cara Olha lá Não Só está todo mundo Infectado agora Hoje Fudeu Né Mas morto Só foi o Cão Notch e o Rubem Ah e o Andrei Esse cara aqui Eu nem contei Isso aqui Isso aqui é geral Da cidade Rafa Então Porque tipo O coração É aqui Sei lá No teatro Porque assim Eu concordo Que esse espeto Aqui Dá uma ideia Bem parecida Com o espeto Que parecia Que ia Catar o coração Né Mas ela Tá Não sei Né Será que A própria Terra Se rebelou Contra o poliedro Meu vídeo Do cara Me oferecendo Acordo Mas qual Acordo Que isso De morte E não sei Mano Do que você Tá falando Isso é em que Parte do jogo Não sei Não sei Ó Eu acabei Aqui ó Penou Bastante Mas pelo menos Minha fome Veio pra zero Aqui quem fica Em cima do coração Tem essa aqui Ó Isso aqui É que assim Aqui pra mim Parece que é o coração Né Ou talvez aqui Aqui é o Aqui é o teatro Aqui é o teatro Mas então Mais a direita Né Esse pedaço Aqui É Isso aqui É um alfaiate Só uma casa Random Assim Não é nada demais Essa casa aqui Né O teatro É provavelmente A casa mais importante Aí do jogo Né O É interessante Né Que o Aqui tem a Prefeitura Né Nessa parte aqui De cima Do dorso Aqui é a prefeitura Aqui é a catedral Na cabeça dele Né E aqui Essa parte Que eu não sei Se é exatamente Aqui o coração Mas aqui é o É o teatro O mundo está mais próximo Do que você pensa O que é o sininho Que sabe de um corpo O que é um homem Que sabe de uma cidade Motashi Posso dizer que estivesse lá dentro Pelos meus olhos Voltei Te viste lá As entranhas do nosso povo Sim, Catanjar Nós somos feras Cobiçamos mãos firmes Agora entende-es Que teu dever é assumir Teu poder sobre eles A posse-se de um Udei E rebanho-os como gado Quem matou meu pai, parente? Um dos nossos Quem exatamente? Te direi quando estiver certo De que nosso povo Tenha um futuro Isso é brincar com fogo, Catanjar O caminho de teu pai Não nos trouxe felicidade Eles não precisam Se transformar em pessoas Animais exigem Um tipo diferente de cuidado Não percebe, Zacar? Essa peste amaldiçoada Não nos oferece ameaça Enquanto permanecemos feras As bênçãos de nossa mãe Bódico Recaem sobre a simplicidade A terra não tolera Aqueles que andam reto demais O pai fez tudo certo Teu pai permitiu que a peste arenosa Se introduzisse na cidade Foi ele quem permitiu Que tudo que vês A seu redor acontecesse Deliberadamente E agora? Há cinco anos Teu pai fracassou Compreender a natureza Da peste arenosa Ele não dispunha De tempo para pensar Assim como a ti Ele era um homem de ações Zacar Ele ponderou Sobre o surto por anos Creio que estes pensamentos O levaram à loucura Quando ela retornou Ele a recebeu Com ânsia Por que ele faria isso? Só simples demais Para compreender Suas complexas razões Ele acreditava Que a peste arenosa Tornaria sub-humanos Em humanos Criaturas que ainda não viveram Em criaturas vivas Ele disse Uma cidade como a nossa Deve suportá-la Para viver e amadurecer Isso se chama vacinação O que mais ele disse? Que você viria E terminaria o que ele começou Estás exausto Dique, Bin Precisa dormir Sonhos irão ajudá-lo A organizar todos os pensamentos Contra mim Parto rumo ao longo Lá é meu lugar Assim como um dia Também será o teu Eu ainda não acredito em você Eu não entendo E tu aqui Ele está doente? Ele está em perigo Só Vou dar uma força Aqui para ele Mr. Vlight Bom E agora? O sangue para a panaceia Está nos subterrâneos A cidade inteira Está em cima de sangue Como eu obtenho? Todo sangue escorre do abatedouro Talvez o sangue Que busco também Meu pai deixou deliberadamente A peste infectar a cidade PQP E agora? Como é que eu obtenho sangue, gente? Puta merda É por cima que sai aqui A região do chifre O chifre é esse negócio É o poliedro Aqui O poliedro É uma torre Que ela flutua Praticamente ignorando a gravidade E as crianças Algumas crianças vivem nela Nessa torre Nesse poliedro Tá? É... Essas crianças Elas É... Elas têm uma sociedade própria E dentro dessa sociedade própria Das crianças Elas não deixam nenhum adulto Entrar Nessa torre Então eu nunca consegui Entrar No poliedro Para nada Entendeu? Eu não consegui Zero Entrar lá Tá ligado? O mais perto Que eu cheguei Foi de subir Algumas escadas E... Bom É basicamente Isso que eu sei Do poliedro É uma... É uma construção Como eu disse Que desafia A... As nossas leis Assim Desafia a gravidade Mesmo Esse cara quer trocar Comigo alguma coisa? Não Tá, tchau Vou ter que ir bem longe Lá pra cima Pra dar a volta E não passar a noite Se ele tá infectado Nossa, só tinha um Rapazinha? Deixa eu deixar tudo em casa Se ela cair É uma torre Que toca a terra É É Pode ser que ela acabe caindo Né? Mas eu não sei Não sei Que minhadinha do gato Hein? Pessoalmente Eu não tô É... Querendo que essa torre caia Tá ligado? Não é... Não é meu intuito No momento Destruir a torre Tá ligado? Eu sempre fui muito favorável Às crianças E eu não... Não pretendo É... Acabar ali com O momento delas agora Tá ligado? Tô tirando em quem, velho? E aí, mano Você tem coisa pra mim? Sim Me dá os cupons Caralho Caralho Quanta coisa Puta merda Deus abençoe O rolê Caralho Deus abençoe Demais O rolê, velho Caralho Depois de um dia Totalmente fudido Velho Mano Eu sei que ele não está aqui Mas quero agradecer O Dudu aí Pelo apoio Porque o Dudu Foi outro cara Que votou Positivo aí Votou a favor Da gente Dar o pozinzinho Pro cara Pra... Pra... Perdi a bota Pra curar o cara, velho Obrigado, craque Dudu Votou com responsabilidade Porque... Tava ruim, mano Tava ruim E assim Foi... É até... Eita Ih, é o rato profeta, velho E aí, rato profeta Ih, não É uma criança rato Ih, é o rato profeta Olhe só para que você se tornou inacreditável A dimensão da sua personalidade é atordoante Não se conseguiu essas pernas Que pergunta indelicada Onde você arranjou as suas? Sou um ser humano Burá Quando um ator é baleado sobre o palco O senhor também vai incomodá-lo no outro dia Com questões de como ele conseguiu se curar após o terrível ocorrido? Não Você sequer se pergunta isso Você morre Levanta-se Bate uma poeira da roupa e segue em frente Só são pernas Então você é um ator? Sim, 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 sim Uma criança dos velhos trapos te atrás O habitante de todos os lugares bolorentes O intérprete de um papel pequeno, mas memorável A coisa que veio debaixo da terra Não posso te dar um autógrafo Estou meio que de mãos atadas Basta Este humilde palco possui objetos mais marcantes que eu O que são esses mastos? Vê esta úlcera? Uma metástase no corpo do mundo Ela se desenvolveu porque você continua morrendo, seu asno Suas mortes não faz de conta, mas o mundo apodrece de verdade É este o tamanho do seu personagem Estripador Sublime Tamais Uma úlcera, um tumor, um abscesso, um furúnculo Como posso ser mais claro E pensar que você se considera um médico Ou achava que suas mortes se restringiam apenas a você Um ator inseparável de sua audiência O primeiro é a mera manifestação das expectativas do segundo Dito isto, se você continuar sofrendo Cedo ou tarde, todos também irão É mais justo do que você pode imaginar Ora, mas não se aflija É só um pedaço de madeira Ou osso, talvez Alguns sem gracinha fincam um pedaço ali no chão Só isso Você acabou de dizer Escute, de agora em diante Sempre que se encontrar neste teatro e o palco estiver vazio Saiba que estou por perto Então daremos continuidade à nossa improvisação Por ora, aproveite a sua liberdade E divirta-se espalhando seus braços Te vejo por aí então Sealed name Sealed name Caralho Isso aí que é porque eu morri? Eu achei que é porque eu tinha feito alguma coisa boa, mano Não, não é Porque eu fiz coisa ruim Ah é, pantomima Eu achei que eu já ia vir curar os doentes Eu tenho medo do General Block O herói das pessoas O genio Eu nunca trabalhei com esse material Eu me sinto que não me ajudasse O que você diz para isso? O que eu posso dizer? Eu disse tudo ontem É estranho de ouvir Eu pensava que você era o genio Você está brincando Eu sou mais uma máquina Essa é uma cidade Não solucionada Outside das minhas habilidades É fora de todos os habilidades Mas eu pensava que isso era exatamente o que os Inquisitores estavam Escute Eu tenho muito tempo Se eu não posso resolver a cidade Eu vou resolver a cidade Eu vou resolver a cidade Eles me colocaram aqui Por um objetivo A vitória é impossível Eu entendo o que você quer dizer A cidade Mas como você Solve a cidade? Solve É ver as coisas Como a Inquisitores Você sabe? Por qualquer maneira necessário Bem, nós temos a panaceia E como o General Bom, essa mulher é a Inquisitora Que ela está aqui para Eu duvidava um pouco Mas ela está aqui de fato para salvar a cidade Por que eu sei que ela está para salvar a cidade? Porque meio que jogaram ela aqui para ela se dar mal Segundo o que ela me explicou A ideia é que não queriam que ela conseguisse Dar conta desse recado Entende? E se ela não conseguir Conter o surto aqui Ela também será morta Então é meio que do interesse dela também, né? Que a gente Consiga a panaceia Consiga o soro Consiga de alguma forma curar a cidade Enquanto o capitão Do exército Capitão Bloco Por menos que pareça, né? Que às vezes o exército pode ser Um Um meio mais extremista, né? Ele Ele também não quer Fuzilar a cidade Ele não quer Lançar artilharia Contra a cidade Ele gostaria de dar um jeito Mas Também não está tudo na mão dele E assim É Dar um jeito É Puta, eu queria visitar a Glaia Mas não vai dar para visitá-la agora Aqui está só o quest do outro cara, velho Bom, eu vou deitar aqui na menina Deitar nessa outra casa O cara vai me quebrar uma porrada, vai Direita Onde fica a entrada dessa casa? Acho que tem Então Dudunga O que que aconteceu? Eu Eu peguei três frascos Quando eu estava lá dentro Mas Isso não Não quer dizer nada Porque É Eu não posso usar desses frascos Entendeu? Os itens A hora que eu entrei Eu perdi todos os meus itens Todos os meus itens Eles Eles foram abandonados na entrada Né? E E aí Na saída Eu Eu não podia levar os itens Entendeu? Então Quando eu entrava Ao entrar É Os itens ficavam E ao sair Os itens que eu peguei dentro Ficavam também Curiosamente Esse dedo De Menku Ficou comigo Então foi a única coisa Que ficou comigo Né? O resto E eu tava cheio de espaço No inventário Então teria vindo pra mim Eu acho Sem o menor problema Então basicamente Não adiantava Eu ficar com os frascos De sangue ali Que Meio que não ia dar nada Né? Mudar nada Eu tô pensando em tomar Uma morfina Antes de dormir Porque eu quero dormir Três horas Eu quero zerar Essa exaustão Velho Hum Tinha isso, né? Ih, tô aqui de novo Ah, essa cabecinha aqui E aí tio? Poucas palavras Sem garganta Difícil falar O que você é? Sem nome Do que você é feito? De osso e barro Você é chaná Adi Ouça as palavras Mãe bó Quero falar contigo Fale Tudo está conectado Tudo é um todo Carne e terra São um só Somos feitos de terra Terra está ensopada de sangue Ao alimentá-lo Criamos um Katshirkal Coisas estranhas Coisas impossíveis Kamsim Katshirkal Zinyu V As coisas mais estranhas No mundo Acho que é você Ele está me perguntando Qual é a coisa mais estranha Do mundo Eu vou falar Os aurochi Os touros antigos É que eu já tinha um dedo Aí eu ganhei outro Eu acho Perguntar Quer Quer que eu te dê uma voz Dê-me uma voz Te nomeio Ushchukam Te nomeio Wenshin Pode fazer muita coisa Sabes como corpos São compostos Como foi que a terra te fez As noivas pisaram nela Os vermes amassaram ela Eles ajudaram a terra Os vermes Estavam dos Odongs Eles são vermes do solo Tornam-o mais macio Gentil Então é por isso que eles existem Tudo O círculo está completo Um se torna o outro Tudo se move A terra vive E cria coisas estranhas A circulação dos fluidos Até Enchem Você não precisa ficar grasnando Vou te dar uma garganta E te nomeio Amam És um médico sábio Mesaslamensh Tu cuidarás de mim O que há de errado com você Se fizeres teu trabalho Matas a mim Meu trabalho é curar a peixe arenosa Não é uma doença É dor Angústia da terra O que chama de peixe arenosa É um aspecto da terra Uma agonia Um grito Sua voz Seus medrel Medrel Você está falando dos nervos Não Eu tenho que destruí-la Pelas pessoas As pessoas destruíram Tudo que tornava a terra vivo Tornaram-o O longo Abatedouro Ergueram o termiteiro Rebanharam o povo Lá para dentro Roubaram suas vidas Mataram nosso último Grande touro Não se pode Cortá-la da terra O que significa Que não pode Cortá-la Pode-se cortá-la De nós Se curar essas doenças Eu vou machucar vocês Então Sabes tua resposta O cordão umbilical Permanecerá Mas o que fluirá Por ele Não sei Não te importas Com essa perda Somos os últimos De nosso estirpe Vamos parar com a vida Viu Molecada Logo tu usa aí Não quer falar mais nada Cadê o gambaré Eles estão no lugar De tudo aqui Nesse rolê Aqui dentro Ah velho Eu tava gostando mais Aqui com o gambaré Vocês também Tô até um pouquinho Decepcionado Quem que tá aqui em cima Ih é o Stak Salve mano Ih não é meu pai Olá meu pai Você parece zangado Comigo É talvez eu tô Viu pai Não sei Não sei Não tô Não tô Não tô Não tô Tudo que eu sempre quis Foi que você entendesse O que aconteceu aqui Como tudo se deu O porquê de ter sido necessário Foi você que libertou a peste Pai Uma palavra muito forte Você deixou essa peste acontecer Sim Porque Se sobreviver a uma doença Você desenvolve imunidade a ela Nossa cidade cresceu em mostufa Ela é um homúnculo Não é particularmente bem ajustada Para sobreviver por conta própria Não poderíamos sustentá-la para sempre Eu e Simon estávamos envelhecendo As damas morreram Como ela prosperaria sem nós Calma aí Isso aí tá um pouquinho Narcisista né pai Essa cidade foi Mal conectada Seus fragmentos foram unidos Com costuras artificiais Tão diferentes Tão desajeitadas É possível dizer que juntos Simon As damas E eu Sustentavam-na A força Então a rasguei toda Assim dando-lhe a oportunidade De costurá-la novamente Melhor do que antes Porque você é melhor E mais inteligente do que eu Tudo que quis foi que você entendesse Não que seguisse nenhum destino em particular Então você fez isso por mim? Evidente que não Fiz isso pela cidade Ela precisava ser vacinada Além do mais Não dependia de mim Parei de tentar segurar o oceano As colheradas E caminhei direto para dentro dele E fiz com que todos caminhassem comigo Ensinando-os a nadar Para que não precisassem se esconder Atrás de castelos de areia A cidade precisa seguir em 100 Em frente Mas ela não insiste nisso Encarar o futuro É o caminho do amor Encarar o passado É o carinho do amor Mas os dois são incompatíveis E isso parte meu coração É, o futuro é melhor que o passado Minha lista Aquelas crianças construirão Uma nova cidade Uma melhor Assim como as três famílias E suas damas Um dia a construir Assim como eu e Simon A construir Alcançando as estrelas Nós a principiamos Com muito ímpeto E pagamos por nossa pressa E aí, o que eu faço? Faça o que deve Faça o que achar certo Se ainda lhe restar tempo Tente compreender o mundo O melhor que puder Você não comentará um engano Respeito sua escolha Seja lá qual for Aquilo que eu disse se mantém Você é melhor que eu Você conectará todos E um novo todo Assim espero Tá, então assim Na verdade O que ele tá me falando É o seguinte Enquanto as crianças Estiverem no topo Daquela torre Eu posso cagar Pra cidade Desmoronando E tá tudo certo Agora entenda Escolha ser a minha O meu objetivo Vale o sacrifício? Tudo se conecta Peixe, os monstros E as maravilhas Mate um e veja os outros Também sofrerem O meu objetivo Vale o sacrifício? Eu vi as entranhas Da Isshira Que agora sei como Tocar o coração dos senegados E convencê-los a retornar Mano, pra ser bem sincero Eu... Eu... É... Eu... Eu... Eu prefiro curar a cidade E vocês? Eu prefiro curar a cidade Velho Oi Susto Amiga da ursinha Enfim Assim Agora ninguém pode me parar E você não pode fazer nada contra mim Estou tomando todos eles Quem? Todos sob o seu cuidado Todos aqueles que te importam Eles querem isso, sabia? Não te preocupes Crianças têm mais chances Do que homens adultos Muito mais Não, porra Não faz isso Pergunta-me Como você pretende me impedir Eu tenho uma arma contra você Você não tem arma nenhuma Por acaso você se refere Aquela Panaceia sua A cura tudo, é De que servem algumas doses Em um mundo Desprovido do material Para produzi-la Maravilhas escapam Desse mundo, Burá Sou uma das poucas Desse número minguante Mas você ainda fracassa Ao compreender isso Eu sei de qual é o fluxo elas vêm Semelhantes coisas Já ouvi no passado Até mesmo as crianças Conseguiram fazer uma cura Para você Cinco anos atrás Pós-inzins Ah, é mesmo? Fica à vontade para procurá-las Hoje em dia, entretanto Temo que você não encontrará Criança nenhuma nas ruas Já sabe das suas mais novas amarras Homem embrumado Me dê ouvidos Então que eu conto Que amarras Block fez com que todos os jovens Fossem levados embora Enquanto você sonhava acordado Eles foram enfiados num trem E mandados para longe Poucos restaram Seus protegidos Meus protegidos agora A cidade que era governada por crianças Agora está desprovida delas Que ironia do destino Não, criatura maravilha Elas são minhas Separa! Mano, para onde que o palitinho se enfiou Nesse último dia Que eu não achei ele? Porra, a molecada Nossa Toda molecada que foi para a torre Se infectou, hein, velho? Eles estão fodidos, molecada E vai morrer todo mundo Mano, eu tenho que achar essa panaceia hoje Então é isso A peixe arenosa contraria As suas próprias regras Ela tomou todos os meus protegidos E está os arrastando à morte Tá Salvar meus protegidos a qualquer custo Antibióticos Pós-inzins Os últimos frascos da panaceia Qualquer coisa para mantê-los vivos Em breve tudo estará acabado Mano, então Eu não tenho isso daí, entendeu? Eu não tenho panaceia Eu não tenho pós-inzins Eu não tenho nada Entendeu, gente? Eu não tenho Vocês têm que ver desse jeito aí Eu não tenho Eu não tenho essa cura É aqui que estão os meus protegidos Então A cidade me chama Mas não vai ter nada aqui Beleza, galera O que eu faço? O que vocês acham? Eu não acho que eu vou chegar a tempo Da loja de itens mortos Tipo Antes de todo mundo ficar doente Eu estava pensando Pô, eu vou só É Falar com a Glaia E sei lá, mano Tentar continuar achando essa cura Mas aparentemente vai todo mundo morrer E é isso Então, mano Game over mesmo não existe Alguma coisa nós vamos ver de final de jogo Entendeu? É que a Glaia não está Ela está ocupada E essa história aqui é do Abutre, mano Mais um trabalho Aguarda por mim no hospital Eu acho que eu já ganhei bastante dinheiro Para precisar ir para o hospital Tá ligado? Eu vou correr nas crianças E vou tentar diagnosticar todas E dar antibiótico, velho É isso Fodeu Ah, não fodeu Que ele é bem lento, cara Olha quanta gente O que é isso? O cara deu um Deu um drift Para cima de mim aqui Vai Tá contigo agora Foda-se Tira neles aí Sai, caralho A erva das crianças Eu não tenho nenhuma erva das crianças Ah, a erva daquele lugar Ela faz uma outra poção só Aquela erva branca Não faz cura Não é nada desse nível assim Aquela erva lá É só uma erva mais rara A ursinha virou grande Só para se Quer que eu te leve para casa? Minha garganta está toda seca Tudo está seca Eu queria um gole de água Mas não Sem água para mim Me enterra em algum lugar Perto dessas pedras Tudo bem? Quero ver a arma suave Será muito lindo Você não vai morrer Ele está me ouvindo Entendeu? Aham Eu sei Você está pronto para dizer Que não precisa de mim Que não vai nada E posso ser amado Não é? Eu não vou falar isso Eu amei você Desde o momento que a gente viu É isso Só espera aí Tá, ursinha Vai dar bom, ursinha Vai dar bom Ó, toma esse aqui Toma Toma um antibiótico aí Um morfininho Agora toma aí Esse nós vamos descobrir Aonde que está Essa porra Dessa peste Tá E aí você Ih, não tenho mais Para Ih, ursinha Eu acho que vai dar um hashtag Com o empatou Viu, ursinha Mas boa sorte Para nós Sim, tuzinho Sim Porque eu usei o pozinzinho Mano O pozinzinho É 100% garantido Ele zera a peste O pozinzinho É o único item Que eu achei no jogo Que ele zera a peste Mano Sim Você Mano A infecção Vai embora Vai embora Só que assim Eu já mostrei Para o mundo Que o pozinzinho Funciona Entendeu? Só que a galera Ao invés de falar assim Mano, vamos fazer um monte Desse pozinzinho A galera ainda Tá fissurada Com o rolê do Com outro rolê Na verdade Entendeu? Aí fica foda Imunizador Mano O pozinzinho Cura mesmo Mano Cadê tu, Pesce? Deixa eu ver. Tá. Bom. Vamos, vamos então tentar... Vai, o que você tem pra falar? Não me sinto muito bem. Meus olhos estão ardendo. É como se eu não olhasse os fogos do inferno. Então acho que é hora do adeus. Não, sabe? Só pra garantir que me despedir. Não, é, vai ter outra despedida, cara. E fizemos um ótimo trabalho. Agora você só precisa fazer algumas poções, né? Fazer mais algo minhas. Não vou fazer, eu juro. Sabe, eu tive um sonho. Eu vi aquele pescoçudo uma vez. Aquele que se parece com o seu boneco. Ele realmente existe. Eu tentei ir atrás dele. Até dormi na estepe. Porque ele contava dele para... Eu contava dele para as pessoas. Mas todo mundo ria de mim. Mas eu vi ele. Eu vi. Sério mesmo. É o último vampiro. É o Shabna Adig. É isso aí. Sério mesmo? Sério mesmo. Você pode... Você... Pode ajudar os outros primeiros, tá bom? Eu aguento. O caldeirão é só logo ali. Então o tratado de mim vai ser rapidinho. Cara, por enquanto o que eu posso fazer é segurar eles por mais um dia. Tem que estar o máximo possível para eles ficarem mais um dia. Porque eu não tenho mais pra onde ir, né? Como as pessoas se proterem da infecção? Você é um doutor. Você deveria saber. É, eu sou um doutor, mas eu acho que eu não sei, querido. O problema é esse. Gente, o problema é esse. Peraí, relaxou. É, é um boneco tipo esse que ele falou. Que ele viu. Pô, finalmente tinha mais água aqui, mas também não adiantou nada. Como as pessoas se proterem da infecção? Você é um doutor. Você deveria saber. Mas eu não sei, querido. Desculpa. Me perdoa. Tá, mil perdoem isso aí. Preciso fazer mais uma amarela. Pelo menos mais uma amarela. Como é que faz a amarela? Não sei. Isso aqui também é bom de eu fazer. Vou fazer com a branca. Vai demorar. Tô com pouca água também. Desse jeito acho que eu faço a branca. Pover de boi. Half a man, half a boy. Tchau, 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 tchau. Como é que faz a amarela agora? É, aparentemente vai dar merda. Aparentemente eu acho que vai morrer todo mundo. Na verdade, os remédios é que assim, quando você dá o... Antes de você... É... Dar o antibiótico, você tem que descobrir aonde que o antibiótico tá agindo. Entendeu? Aí... Uma vez que você descobre aonde que o antibiótico age, no corpo da pessoa, você... Você dá... Ih, mas eu fiz errado. Não é dessa que eu queria fazer. Aí você dá o antibiótico pra ela. Entendeu? Não é dessa que eu fiz aqui, ó. Puta, eu fiz errado. Black e brown. Era black e bright. Eles não podem tocar a nossa torre. Eu não me importo se o arreio não cresce. Tá, só tô com o amarelo, então. Tem três laranjas, dois brancos. Que posto. Vou ter que levar essa aqui. Guardar esse rim aqui. Tô levando todo o resto. Fechar a mola. Não precisa de mola. Isso aqui também precisa. Mano, tô com comida talvez até demais? Não, né? Não tô com comida demais, pô. É que esse dedo de minku... Guarda um, mano. E essa gazu eu tenho que levar pra ver se eu troco por algum item, né? Não sei aonde que eu uso isso. Essa caixa de costura. Né? Nunca. Aparentemente, alguns itens aí vão morrer comigo. Mas é, Teodoro, é sim, mano. O que a barrinha de dor faz, cara... Assim... Completamente... Ih, olha lá. Completamente, eu não sei. Sendo bem sincero aí... É... Não sei se o bicho... Se o cara vai morrer. Entendeu? Não sei se é exatamente isso aí que vai rolar. Tipo, se você ficar dando remédio pra ele com dor, não sei o que pega. É... O jogo me ensinou que quando ele tá com dor, você dá... Você dá morfina e eu tô dando morfina. É isso. Aí eu tenho dois peixão, a carne e o PMK. Eu acho que o objetivo tá cumprido, então, Teodoro. E eu acho que é pra isso aí mesmo. É pra te dar essa angústia, entendeu? É pra... Pra você sentir mesmo, mano. É que é o minuto dentro do jogo isso aqui, entendeu? Isso aqui é minuto dentro do game. Ah, são anogésicos diferentes? Ah, feito de tecido renal e feito de tecido hepático. Eu achei que não ia... Ocupar dois slots. E tomei, né? Isso aqui é a graça. Vamos tentar salvar a graça também, né? Tamo aí nessa função. Mano, é uma barrinha 50-50 vagabunda que parece que não é 50-50 nada. Entendeu? Até agora essa barrinha pra mim só parece que, na verdade, eu tô sendo completamente lubidibriado. Tipo... Quem morreu até agora, quem infectou até agora, pra mim parece que era o que o jogo queria e pronto. Que eu... Que eu... Eu tento, eu faço, eu me esforço. E parece que não adiantou nada até agora, cara. Eu não sinto que eu consegui salvar alguém ou impedir alguém de adoecer pelas minhas ações. Eu acho que o RNG do jogo que quis isso aí, pronto. Posso te sentir através desses panos. Você... É... Você... O filho do Burá. Não, eu sou o Burá mesmo. Você não é minha arteme. Eu me lembro. Você ser filho não importa. Eu falei errado. Você está sozinho, não é? Ótimo. Sozinho. Quero te pedir uma coisa. Fica à vontade. Fico feliz de ter ficado aqui. Você pertence aqui. Quer saber de uma coisa? Não vamos nos despedir, tudo bem? Ninguém nunca vai embora de verdade. Você sabe. Isso aí. Não vamos nos despedir, mas por outra razão, mas beleza. Se você já topou, não se despedir. Vamos dar esse aqui que eu tenho mais. Descobri qual lado que é, beleza. Agora eu vou usar um Pankiller aqui. E pode ser o branco também? Ah, tá bom. Então vamos dar esse aqui. Já vamos descobrir. Deve ser o branco mesmo, né? Por isso que... Tava pro outro lado. O meu melhor antibiótico é o Tier 1 aqui, querida. Desculpa. Boa sorte pra nós agora. Beleza. Achei um potão desse cheio de coisa. Achei uns caras se degliteando aqui. Ih, mas o cara tava batendo no... Porra de calm down, mano. Você matou um... Matou o guardinha, velho. Cusão, velho. Que caracusão, irmão. É, mano. É uma cidade sendo... Arrebentada de verdade pela peste, né, mano? É doideira mesmo, velho. A ambientação é boa demais, cara. Mano, eu vou correr ali só pra tomar mais uma... Uma água em vez de gastar a garrafa que eu tô na mão. Achei que era um porvos sobrevoando a cidade. Nossa, mas... Achei que não tô nada essa água que eu bebi. Toma aqui da mão. Ó, bateu agora meio-dia. Algumas quests mudaram. Hora de virar a glaia. Eu ia dar essa volta aqui pra chegar na... Na capela. Eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Pra não ficar muito tempo dentro da... Da zona da peste aqui, saca? Levar mais uma gazuas. Qualquer coisa eu vou jogar fora, né? Ixi... Voltou. São ordens da Inquisidora. Estava indo pra lá. Não é algo discutível, bro. Te levaremos as forças. Tá ok, já entendi. Ah, então ele vai até me dar um fast travel? Bora! Porra! Ai... As crianças, elas foram mandadas pra fora da cidade. de Wellsward. Foram vazadas. Eu podia nem querer, elas foram embora. Sim, o que você fez com ele? Eu? Nada, não fiz nada. Ele tá todo desordenado. Ele te incomoda? Não. Você o interrogou? Tem abordagens únicas a cada pessoa. Não vê que este homem está pensando? Mudando? Deixe ele. Não. Ele apercebeu disso por conta própria. E é verdade? É verdade para ele. Para você, entretanto, já não sei. Eu sou diferente, de alguma forma? Você é diferente de todos que já conheci, mas livre do que qualquer outro homem, como se suas cordas fossem puxadas por alguma vontade divina. Obrigado, acho. E aí, o que mais você tem pra falar? Provérbios são histórias, apenas vistas à distância. E isso é demais para você se quer ouvir? Então, creio que tudo que sente é uma indiferença fervorosa. O que você quer dizer? Posso dizer que é um proema, mas não sei de onde é. Logo, não posso recitá-lo com você. Você não pode saber, para você ainda não está escrito. Eu estava certo, evidentemente. O surto foi causado pela criação da torre. Ambos os surtos, diga-se de passagem. Esta é a segunda vez que a peste arenosa aconteceu nessa cidade, correto? Sim, o primeiro surto aconteceu cinco anos atrás. Quando a torre foi construída? Coincidências, né? A capacidade de correlacionar fatos é uma habilidade importante para todo investigador, Burá. E um cirurgião frequentemente pode fazer uso dela também. Você não concorda? É. Mais uma vez, provo que minhas primeiras impressões jamais me decepcionam. A hipótese inicial é quase sempre exata. É exatamente assim que as coisas se revelaram. Literalmente e metafisicamente. Como isso é possível? O bacharel me ajudou na descoberta. Ele falou com os Samachins, os Caim e muitas outras pessoas. Não tenho tempo para lhe formular um relatório completo. Encontramos-nos aqui para você relatar a mim, não o oposto. E eu não durmo tempo suficiente há muito, muito tempo. Mesmo eu tenho meus limites. O que eu deveria estar relatando? Diga-me, Artem Burá. Você está saudável? Você está pensando com clareza? Oh, sim, é claro, apura. Acho que eu encontrei. Então por que exatamente estamos discutindo sobre arquiteturas já fadadas? Compreendo, explique brevemente, mas sem omitir detalhes cruciais. Vai direto ao ponto. Uma espécie de touro costumava ser dissecada no batedor. O solo é especial por aqui. O sangue ainda pode ser usado para fazer a panaceia. Imagine um sistema circulatório abaixo da cidade. Um labirinto de túneis e câmeras. Em algum lugar lá embaixo, o sangue corre. Poderíamos extrair o sangue, mas cavar pode ser proibido aqui. Além de que ninguém nos permitiria fazer perfurações. Desgraça? Espere. Puta, e agora, gente? E agora? Então, gente, eu tô com uma... Eu tô num momento que, tipo, enquanto eu tava no banheiro, eu tô pensando que é... Cara, esse diálogo, eu acho que pode finalizar o jogo pra gente, tá ligado? Eu acho que esse diálogo vai ser o que... O que a gente pode, tipo, fazer um final que a gente cura a peixe ou não. Entendeu? Mas é que eu acho que a 1 não explica nada. Entendeu? Eu acho que a 3... Eu já até falo pra ela. É... Que tem um lugar lá embaixo e nós temos que achar, entendeu? E tá mais ou menos o tanto que eu sei. Né? A 1... É... Seu sangue era despejado nas profundezas da terra como um ritual... Será que ela vai? É... A última tá incompleta, espere... É, porque a última é o que é o seguinte, né? A ideia é que, assim, enquanto ele tá respondendo, ele vai pensar alguma coisa e vai devolver. Ela ativa alguma opção? Cara, eu acho que é o seguinte. Se for realmente a 4, pode ser porque os poderosos da cidade não queriam que a gente chavasse esse sangue, certo? Eu acho que eu vou na 3, cara. Eu acho que eu vou na 3. Bora? Bora. É, vamos na 3. Entendi. Agora fique quieto. 25 segundos, por favor. E, tipo, a água nessa cidade, ela sempre foi meio bosta. E tem um rio que corre perto da cidade, que eles sempre falaram que não dava pra beber água do rio. Esse aqui eu acho que eu vou responder a primeira mesmo. Só que eu tô esperando passar, tipo, um minuto. Pra ver se o jogo me surpreende. Beleza, não me surpreendeu. Há sangue no subterrâneo. Há sangue no subterrâneo. A base do poliedro perfura o solo. Como a ponta de uma flecha fica ficando em um torso. Então, tudo que precisamos é retirar a flecha. Então, sangue irá jorrar para todo lado, matando ferido. É, então, gente, eu acho que o que a gente quer é um, né? Vocês não acham? Por que parece que o poliedro, as crianças foram evacuadas? Essa analogia dela foi burra. Não, já ficou um minuto pensando. Porque o que ela tá falando... Então, assim, a 1, na verdade, eu tô falando o quê? Se a gente tirar a flecha, a cidade morre. Porque o sangue vai jorrar e a cidade morre. É, parece bem literal, é verdade. Então, é, então. É, na verdade, a ideia dela é burra. Porque se você tomou uma... Se a flecha te fingiu, você não quer arrancar a flecha fora, né? É isso. Por isso que eu vou falar a resposta 1. Agora temos uma solução. Uma muito inteligente que fico particularmente orgulhosa de. Enfim. Você pode não ter salvado minha vida, mas me ajudou a salvar minha honra enquanto profissional. A intuição nunca me decepciona. Mas precisarei obter provas. Caso contrário, recusarão demolir aquele edifício infausto. Como você planeja o demonílio? Encontrar trabalhadores, a construção... Artilharia, burra. Os militares. Essa é a ordem direta que tem. Disparar contra a cidade. Então, que disparem contra a sua parte mais inútil. Muito obrigado, doutor. Você me auxiliou na resolução deste quebra-cabeça. Nada mais será requerido de você. Permanece até quando o sangue verter do chão. Prepare-se para fazer muitas doses do seu medicamento. Tá, então aqui de novo é 1 ou 3. Eu acho que eu vou na 1. Eu acho que eu vou na 1. Descanse um pouco, doutor. Você claramente tem trabalhado demais. Vai fazer outra coisa. Ou você ainda não está ocupado o bastante. Eu vou na 3 agora, para encerrar o papo com ela. Nossa, as texturas até cagaram, né? Para fazer a panaceia, preciso encontrar um rio de sangue nas profundezas. A ponta do poliedro feriu a terra com uma flecha e obstruiu a ferida. Remova-a e o sangue jorrará. Mas aquilo que está ferido morrerá. Uma decisão difícil me aguarda. Salvar o jogo. Que da hora. O Catedral é uma grande ampulheta. I've heard of this love thing. Neither above nor below the ground can have. Do que? O Catedral? O Catedral é uma grande ampulheta. O Catedral? O Catedral é uma pequena.